Olá meus queridos e queridas, beleza? Eu sou o Hades e estamos aqui para mais um vídeo como vocês estão hoje. É sexta-feira, dia de jogos grátis, capítulo de One Piece. E hoje nós vamos falar de alguns joguinhos que estão de graça nas variadas plataformas. E como sempre, joguinhos grátis é muito bom. Então, deixa aquele seu like para ajudar a fortalecer o vídeo como sempre. Ativa o sininho se você não ativa, para receber sempre as notificações dos videozitos. E puxa um banquinho, você está aqui do nosso lado e vamos falar desses jogos maravilindos que estão de graça. Vamos conversar com os joguinhos da Steam que estão 0800 aí. E o primeiro nós temos o Fix Me Up Doc. É um jogo de humor ácido aí, em que você vai basicamente fazer cirurgia nos pacientes. Mas aqui é um jogo bem away e diferente do padrão desse tipo de jogos aí. É muito louco, ele na verdade tem um humor bem ácido ali como os desenvolvedores propõem. Ele é um jogo que está bem baratinho, ele já é baratinho e agora ele está 0800. E para você conseguir conseguir ele lá de graça, é só você acessar o link na descrição e seguir os passozinhos. É um jogo curtinho, mas que a galera elogia bastante que jogou. E tipo, é um jogo bem louco mesmo. Tipo, você fecha alguns ferimentos com salsicha, mané. É uma parada muito louca. É um jogo feito para ser justamente zoeiro. Bem ali divertido para você jogar rapidinho ali e zerar e falar legalzinho. Então, 0800 está aí na descrição. É na Steam. Se você quiser também adicionar na biblioteca para fazer volume, também pode fazer isso normalmente. Então é só acessar o link aí. Beleza? Outro jogo que ficou 0800 aí é o Total Accurate Battlegrounds. Esse jogo é do mesmo criador do Stickman Fight. E na verdade, eles têm um outro jogo que é o Total Accurate Battle Simulator. Que de uma brincadeira de 1º de abril na época, eles criaram um Battle Royale. Que são os bonecos todos molengas do jogo. Eles têm aquelas físicas totalmente aplicadas no pezinho, na perna. Fica tudo engraçado o boneco. E aí acabou pegando e eles desenvolveram um Battle Royale. Só que o Battle Royale ficou por muito tempo pago. E como vocês sabem, o público tende a cair. Se tem outras opções gratuitas e melhores, entre aspas, no mercado. Embora muita gente elogie muito esse jogo, ele acabou perdendo players. E agora o jogo, no 1º de abril, que realmente parecia ser zoeira, mas não era. O jogo realmente ficou 0800 agora para sempre. O que deu um pico de jogadores imenso. E hoje tem bastante gente jogando. Pelo menos por enquanto. Vamos ver até quando. Então dá para jogar. Se você curte esse tipo de jogo, que é um Battle Royale bem mais zoeiro. Uma boneca toda morangão. Tem um design engraçadinho. O chão vai enchendo de lava conforme as partidas vão acabando. O que é bem legal. Você tem que pegar o high ground ali. Então é um joguinho diferente. Mas ao mesmo tempo é parecido com Battle Royale em geral. Como a gente tem no mercado. Mas 0800 talvez valha a pena experimentar. Agora que ele ficou gratuito. Para sempre. Forever. Então na Steam você consegue jogar ele normalmente. Outro joguinho um pouco simples de pixels. É o Resistance is Frutile. Esse jogo aqui, como diz o nome Frutile. Você enfrenta hordas de bonequinho meio de fruta. Mas o jogo parece ser bem divertido. Com uma boa ação. Ele tem um sistema de perks. Que usa cartas para você melhorar coisas do seu personagem. E você também tem totalmente um jogo bem bullet hell em muitos momentos. Com aquelas hordas de inimigos vindo. E você tem aquelas balas que realmente ocupam basicamente a tela toda cheia de projéteis. Então é um jogo bem frenético. Com uma pixel art que é até bem bonitinha. É um jogo simplesinho. É. Mas é um jogo que pode ser interessante aí. Para quem quiser passar o tempo. E se desestressar. Ele está aí 0800. Mas esse aqui não é na Steam. Ele está lá no Itch.io. Eu vou adicionar o link aí na descrição para vocês. Caso vocês queiram conferir o jogo. E baixá-lo. Beleza? Totalmente 0800 aí. Aproveitem. Agora vamos para a semana sempre da Epic Games. Dando jogos gratuitos. Eu reclamei semana passada. Do jogo que agora está gratuito essa semana. Só que parece que a Epic Games me ouviu. Talvez. Não sei. E ela adicionou aí. Três jogos que vão vir gratuitos semana que vem. Então vão vir três de uma vez, cara. Por enquanto o que está gratuito até quinta-feira. É o 3 out of 10. Tá? Que é a segunda temporada do jogo. Que eu falei aqui. Que é um jogo bem orientado à história. Onde você tem um grupo de desenvolvedores. Que está tentando criar um jogo que seja acima de nota 3. Daí vem o nome 3 out of 10 do jogo. Então. Porque eles só fazem jogos ruins. Então é um jogo bem cômico. Voltado ali a... Você vê o ambiente de trabalho. Os personagens. E ele já era gratuito. Pelo menos a primeira temporada ali. Que ela foi lançada e dividida em partes. Era gratuito. Aí eu achei esquisito. A Epic Games dá um jogo que já é gratuito. Como um jogo gratuito. Que era para ver os pagos. Enfim. E aí eles agora estão dando 3 jogos na semana que vem. Então vamos para os joguinhos na semana que vem. Tree of Time você pode pegar. Eu não sei se ele vai se tornar pago depois. A segunda temporada. Eu não sei. Mas por enquanto está 0800. Se você quiser adicionar logo. Adiciona aí a biblioteca. E na semana que vem. Nós temos o primeiro jogo. Que é o Deponia. A edição completa dele. Em que vai vir a triologia. Então tipo. É muito tempo de jogo. Pelo menos umas 40 horas de jogo aí. E aqui a gente passa pela pele do personagem Rufus. Que é um personagem bem merdão mesmo. E ele vive numa espécie de planeta que é totalmente lixo. É tudo lixo ali. E o sonho dele na verdade é ir para a Elysian. Que é tipo um lugar no céu. Como se fosse só a alta patente. Tá ligado? E aí ele tem esse plano de ir para a Elysian. Só que no processo ele acaba conhecendo uma menina. Que é moradora de lá. Só que ele acaba arrastando ela para o planeta do lixão. Lá onde ele mora. E aí o jogo mais ou menos se gira em torno dessa aventura aí. De ele tentando ir para a Elysian. O garoto tentando voltar. Os personagens se conhecendo. É um jogo bem ali. Que recebeu muitos prêmios. Porque ele tem muitos bons personagens. Tem ótimos diálogos. Uma história muito interessante. Esse joguinho é um joguinho bem legal. E cara. Recomendo. Você vai se distrair muito jogando ele. Porque ele tem uma ótima história. Uma ótima narrativa. É um título bem legal. E fora o estilo artístico dele. Ele é um jogo pontinho em clique. De aventura. E ele tem um estilo artístico de desenho. Animações. Que ele é muito bonito. É um jogo que não fica velho. Sabe? Se você for jogar isso aqui em 2040. Ele vai estar bonito. Eu gosto desse estilo de arte. Então realmente vale bem a pena. É um joguinho da hora. E aqui nós também temos um jogo mesmo estilo. Point em clique. Aventura. Bem orientado a história. Que é o The Pillars of Earth. Ele é baseado num livro. Que é bem famoso. Que eu particularmente nunca li. E ele conta sobre a Inglaterra. Sobre tempos de pobreza. E um vilarejo que começa a construir uma catedral. Para buscar prosperidade para seus habitantes. E aí vai contando a história de cada personagem. Como as coisas vão se entrelaçando. Então é uma história de romance. De um livro. Pelo que eu ouvi. Eu nunca joguei o jogo. E para quem quer um jogo. Também com uma narrativa muito forte. Com muita leitura e personagens. Esse jogo pode ser bem interessante. Também vai entrar 0800 aí. Na Epic Games. E por último na Epic Games. Nós temos The Force Tree. É um jogo que conta duas histórias em paralelos. É um jogo de exploração de terceira pessoa. Ele conta a história de uma raposa. Tentando encontrar sua família perdida. E de um filho se reconectando com o seu pai no Alasca. Esse jogo aqui. Ele é um daqueles jogos meio journey. Sabe que você mais anda e observa cenário. Vai passando pelos ambientes. E apreciando. Do que é meio walk simulator. Do que tendo combate e ação em si. É um jogo com um estilo artístico bem bonitinho também. Eu acho ele bem bonito. E é um jogo que pode ser bem interessante. Para quem curte esse gênero. Que já jogou Journey ou Abzu por exemplo. Pode achar esse jogo deveras interessante. Então é outro aí. Que semana que vem vai estar 0800. Esses três joguinhos aí. Sendo The Point. Eu acredito ser o melhor deles. E para finalizarmos. Vamos para os consoles. Mas também para o PC. Porque está de graça para tudo. Até dia 13 de abril. Terça-feira. Que é o jogo The Elder Scrolls Online. Vira e mexe. Fica gratuito. O conteúdo para a galera. E aí 0800 você pode jogar. Só que eu coloco ele como gratuito. Porque ele em si está gratuito. Só que nos consoles infelizmente. Você tem que ter um online. Então você tem que ter uma Plus. Por exemplo para jogar ele. Porque ele é um jogo online. Então é 0800? É. Ao mesmo tempo não. Mas eu coloquei para avisar. Às vezes você já tem a Plus. Você quer testar o jogo. Porque ele está com um período de graça. Vale a pena. No PC ele também está 0800. Só que no PC você não precisa pagar. Para jogar online. Então você pode jogar ele gratuitamente. Então ele realmente está de graça. O que torna ele pago. É justamente o preço que você tem que pagar. Para jogar online. Em alguns jogos no console. Infelizmente é assim. Mas é um jogo que está aí. Com uma Quest. Se eu não me engano. É conteúdo novo. Há muito tempo que eu não jogo The Elder Scrolls. Que você vai poder também jogar ali. O prólogo desta Quest. Para você ver como é que está. E se você quiser comprar o jogo. Obviamente ele vai manter. O seu personagem. As coisas que você fez. Durante o período gratuito aí. Então está 0800 aí. Basta pegar. Até dia 13. Então joga logo. Se você quiser aproveitar um pouco mais do conteúdo. E ver se o jogo é para você. E meu querido. Esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram. Não se esqueça de deixar seu like. Se inscrever no canal. Muito obrigado pela visualização. Eu fico por aqui. Um grande beijo. Um grande abraço. Um beijo no popô. É nóis. E fui.